Boa noite No silêncio da noite é hora de agradecer a Deus por mais um lindo dia vivido e vencido Com o coração cheio de gratidão, vindo este dia, desejando que o amanhã seja especial Que a noite seja de cura, paz, renovação e tranquilidade, que Deus ilumine nosso caminho e cumpra sua vontade O anoitecer e o amanhecer são momentos especiais da vida, que saibamos aproveitar a beleza de cada dia A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Salmos 119, versículo 89 Boa noite